Fala Enemzeira, a gente está aqui de volta para resolver o Enem 2023, agora com uma questão que vai integrar as polêmicas do Enem, aquelas que têm algum tipo de divergência de gabarito, deram margem para alguma argumentação sobre anulação. É a famosa questão, já famosa questão, de Caetano Veloso, é a questão de número 39 do caderno amarelo, e que trabalhou explicitamente a habilidade 22, relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Então a gente vê que é uma questão que despertou dúvida, eu já vou logo dizendo o porquê. Esse modelo de questão não é um modelo estranho ao Enem, raro no Enem, pelo contrário, é um modelo bastante recorrente, eu coloquei aqui como dificuldade difícil, ainda que eu não acredite que a questão passará a ser na história o top 5 das mais difíceis, para mim essa questão vai ter por volta de 30% de acertos, mas ela despertou muita polêmica, e como eu dizia, a polêmica para mim se dá no fato de eles terem comparado textos com alto grau metafórico. Quando o Enem faz isso com texto informativo, fica muito mais tranquilo a nossa vida, mas ao comparar textos com potencial de metáfora, a metáfora se escancara, não vou nem dizer que se ela se abre, ela se escancara a muitas possibilidades interpretativas. Então, ele coloca um fragmento 1, com a música Alegria, Alegria, de 1967, o sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, vamos, eu vou, por que não, por que não? Então, a música dos anos 60, como a gente vê do início do movimento tropicalista, de Caetano Veloso. E o texto 2, um texto de 2021, do disco Meu Coco, do Caetano Veloso, uma música que já reflete o contemporâneo do século XXI, imerso aí nas tecnologias da informação e da comunicação digitais. Anjos tronchos, num paralelo a Ladrumon, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem nas sombras, disse, vai Carlos, se goste na vida. Então, o Caetano fazendo aí um intertexto, disse que quando, melhor, quando ele nasceu não, uns anjos tronchos do Vale do Silício, uma referência à região de alta produção intelectual sobre tecnologia, uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro, a referência é a Drummond, em plena luz, por que eles vivem no escuro, em plena luz? Quer dizer, em plena luz do, podemos dizer assim, século XXI, com tanta clareza, eles vivem no escuro, disseram, vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Então, aí a referência à tela azul do celular, por exemplo, do computador. E vai ser virtuoso nesse vício. Então, a ironia aí, ser virtuoso no vício tem uma contradição. Agora, a minha história é um denso algoritmo. Então, minha vida está toda mapeada pela tecnologia. Agora, a minha história é um denso algoritmo que vende e venda a vendedores reais. Então, meus hábitos vão servir para mapeamento das minhas intenções, que podem levar, muitas vezes, a uma loja, me mandar e-mails, etc, etc. Todo mundo sabe disso. Neurônios meus ganharam um novo, outro ritmo. E mais, e mais, e mais, e mais. Tá, então tá aí o trechinho da música 2, Anjos Tronchos, do Caetano Veloso. E aí diz o comando da questão. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, isso é fato, né? Uma música dos anos 60, uma música dos anos 2020, já na verdade. Essas letras de canção têm em comum o quê? O que elas têm em comum? Então, veja, antes de responder aqui a questão, a gente pode convocar o próprio Caetano numa declaração que já ficou famosa nas redes sociais, para que ele diga o que ele achou aí da questão. Então, vai Caetano, fala aí para a gente sua opinião sobre, que depois eu vou comentar. Então, todo mundo perguntando aí, qual seria a letra dessa resposta, essa de linda atrás, é do Enem. Diga aí. Quando eu li, achei que são todas. Como dizem todas? Referência às cores, como elementos de crítica a hábitos contemporâneos. Na verdade, tem isso nas duas letras. Você não acha que é a B? Deixa eu ver. Percepção da profusão de informação gerada pela tecnologia. É, tá certo? A B. A B. B de bola. B de bola. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Então. Isso tem nas duas canções. As cores tem, as cores tem numa e na outra. Acho que tem, porque tem azuis, né? Não, mas tem que ser o que está aí no texto. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Também achei que era essa, D. Eu acho também. Eu achei que era D. Mas aí todo mundo falou, não, é B. Crítica à finalidade comercial das notícias. Tem um pouco disso também. Mas a B e a D são as mais, aparentemente, as mais apuradas. Então, olha só, o próprio Caetano aí já confunde a gente. Mas é uma sensação que você deve ter tido ao fazer a questão, ou estar treinando com ela, né? De que existem possibilidades, e como eu falei, isso se deve ao grau metafórico daquilo que está sendo exposto. Claro que chamar o autor aqui não é, o autor não é sempre a opinião mais abalizada a falar da própria obra, né? Desde Roland Barthes, a gente sabe da teoria da morte do autor, tá? Então você não sabe o que é, dá uma pesquisada aí, porque a intenção do vídeo não é comentar isso. Mas o Caetano joga, portanto, ilumina, podemos dizer assim, uma polêmica, né? Já que várias questões podem ser interessantes. E eu vou fazer aqui uma análise muito sincera com vocês. Dizendo o seguinte, é aquele modelo de questão que, após o gabarito, os professores vão levantar hipóteses para justificar o porquê de uma ou outra não ser a alternativa que o INEP deu. E isso se o INEP não anular a questão, tá? Porque é muito raro acontecer isso na prova de linguagens, mas, né? Fica aí, portanto, a incógnita lembrando que eu estou gravando esse vídeo antes da publicação do gabarito oficial. Então vamos lá, vamos tentar aqui, ó. Eu vou eliminar a letra E, que eu acho menos marcável. Crítica à finalidade comercial das notícias. Eu acho que isso no texto 1 é até perceptível, né? Quem lê tanta notícia, etc, etc. Mas no texto 2, não se fala muito da finalidade comercial das notícias. Fala-se da finalidade comercial dos dados, né? Então a gente tem que vende venda, quer dizer, minha história é um denso algoritmo que vende venda a vendedores reais. Então não tem a ver com notícia necessariamente. Ufa, já me liberei de uma. Mas aí vem realmente outra questão intrincada. Eu vou eliminar a D, apesar de Caetano ter ficado nela. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Eu acho que isso no contexto da música de 67 pode ser até inferível, né? Eu vou, por que não, por que não? Mas eu acho que ele não fala no texto 1. Vou reler, né? Da liberdade de expressão é essencialmente. Isso eu acho que é uma coisa que a pessoa vai pensar a partir do contexto histórico. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça quem lê tanta notícia. Eu vou por entre fotos e nomes, olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vão. Eu vou, por que não? Não tem necessariamente, só nesse por que não, por que não, que a gente poderia falar de uma questão forçando já sobre contexto de liberdade de expressão. Mas na 2, me parece que isso não tá no texto 2, isso tá tão explícito em nenhum momento, né? Uns anjos tronchos, desses que vivem no escuro, em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo que vende venda a vendedores reais. Eu não vejo necessariamente a liberdade de expressão, tá? Como elemento do texto 2, principalmente, tá bom? Então, acho que ele não questiona isso no texto 2. Então, aqui a gente já anulou duas letras. Estamos aí, portanto, com três, né? Letra agora que fica pra gente ver. Letra A. O próprio Caetano fala. Eu não tenho dúvida de que a referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos dos azuis mais do que azuis, né? Essa referência à tela do celular, né? Mas não necessariamente uma crítica a um hábito, né? Uma crítica a essa. Mas tudo bem, vamos forçar aqui na metáfora de que é ficar acessando esse vício na tecnologia, no vício das telas azuis mais do que azuis. Tudo beleza. Eu tô concordando aí, portanto, que o texto 2 tem, né? Esse aspecto. Você vê que eu já vou aqui tendo dificuldade com os itens e eu não tenho o gabarito, tá bom? Então, eu posso dizer que o texto 2 vai nessa referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos. Agora, eu não vejo no texto 1 os hábitos. Eu vejo até a referência às cores, mas não necessariamente a hábitos, né? Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, tá? Seria essa ideia da profusão de elementos, de cores, mas não hábito necessariamente. Então, pra mim, eu tô anulando a letra A na palavrinha hábito contemporâneo pro texto de número 1, ainda que no texto número 2 eu concorde com a presença no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Então, a gente ficou aí com duas alternativas ainda. Letra B, vamos ver aqui. Letra C, vamos mudar a ordem, né? Já que a maioria dos cursos tem dado o gabarito extraoficial como letra B. Letra C, contraposição entre vícios e virtudes da vida moderna. Então, veja, eu poderia dizer que no texto 1 ele diz que esse sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Tem alegria, quer dizer, tem um lado positivo, mas ao mesmo tempo tem uma preguiça, né? Porque quem lê tanta notícia, Deus do céu, quanta coisa, né? Quer dizer, um sol que colore tudo ao mesmo tempo, né? Que podem ser esses olhos cheios de cores que eu não vi aqui como elemento de crítica hábito. Eu posso encarar positivamente o que me daria, portanto, um lado de virtude. E vício, porque quem lê tanta notícia, assim, esse excesso, né? Essa coisa. Aí, mas tecnologia aí, as notícias estão com tecnologia? Não, né? Tecnologia que não é digital, mas é tecnologia. Então, a gente pode pensar que o texto 1 é contemplado pela letra C, né? Contraposição entre vícios e virtudes da vida moderna. E o texto 2 fala o seguinte, ó. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz. Quer dizer, em plena luz do contemporâneo, da modernidade que é, aí usando os termos contemporâneo e modernidade meio livremente, tá, pessoal? Então, eu posso dizer que eles vivem no escuro, mas em plena luz. Quer dizer, com tanta coisa positiva, eles vivem ainda no escuro e mandam ser virtuosos no vício. Então, acho que esse viver no escuro, em plena luz, aqui, valida um pouquinho o item letra C. Contraposição entre vícios e virtudes da vida moderna. Aí ele diz, né, que os neurônios ganharam um novo ou outro ritmo. Também poderia ser lido no sentido positivo ou apenas negativo. É muito sutil essa questão. Então, o gabarito letra C se desenha como plausível, tá? Não acho que seja um gabarito absurdo, tá bom? Agora, letra B, que todo mundo aí, a maioria, como eu falei, dos cursos, tem dado como letra B. Percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia. Acho que isso é plausível para o texto 1, né? Quem lê tanta notícia, as notícias abundantes ali nas revistas, nas capas de revista que estão nas bancas, né? Então, existe aí uma tecnologia de impressão, de popularização, cultura de massa, etc, etc. A gente pode pensar que, sim, o texto 1 é também justificado pela letra B. E o texto 2, o que é que acontece? Eu também posso pensar nisso no denso algoritmo que vende e venda a vendedores reais, né? Que vende e venda, que pega meus dados, minhas informações e vende para esses comerciantes que vão se valer dessas informações para me empurrar produtos. Então, eu vejo aqui como alternativa que tem dois gabaritos, tá? Agora, é aquela história, né? Assim que o Inep divulgar o gabarito, fica muito mais simples uma pessoa vir aqui no YouTube, por exemplo, e justificar, forçar, dizer, não, mas é letra B, por isso e por isso e a C tá falsa, porque não existem as virtudes no texto 2. Então, esse plena luz, então, é o quê? É uma ironia sobre viver no escuro em plena luz, mas ele reconhece que existe uma plena luz, que existe algo interessante. Meus neurônios ganham um novo ou outro ritmo? A não ser que eu seja uma pessoa conservadora, eu posso pensar também que existem aspectos positivos nesse novo ou outro ritmo que aparecem. Então, eu tô querendo mostrar para vocês como é difícil a gente não ver nada verdadeiro na letra C e que também é muito difícil não ver nada na letra B, tá? Então, por isso que essa questão tá aqui numa playlist polêmica do Enem, tá? Não sei o que é que o Inep vai dizer sobre ela, se vai dar letra B, se vai dar letra C. Alguma letra aqui, não, as que eu deixei aí no final pra minha surpresa, imagine até a letra A, e aí a pessoa vem aqui, cria toda uma narrativa pra justificar por que não é a B, por que não é a C, por que não. Na hora da prova, com certeza muita gente pôde ter ficado aí na dúvida, tá? Então, é uma questão que, a meu ver, não avalia bem, porque gera muita controvérsia, justamente porque são textos metafóricos. Se o Enem tivesse colocado a habilidade 22, como de costume, com textos informativos apenas, isso tava muito menos polemizado. Vamos dizer assim, tá bom? Então tá aí minha análise, né? Espero que você tenha gostado e tenha aí feito o debate, né? O que importa aqui pra gente é interpretar, ver o debate, relacionar os textos, é isso que é interessante pra você perceber na prova, tá? A questão já foi aplicada, ela não vai voltar atrás, mesmo que anule quem tá aí no certame ainda, quem tá disputando, mas isso tem que ficar em você como uma técnica de interpretação, tá bom? E se você quer saber mais sobre como estudar pro Enem, eu te convido a pertencer a minhas turmas do Enem, tá bom? A gente tem aqui uma turma que vai garantir os seus 700+, se você quer pertencer a esse time que já aprovou inúmeras federais por todo o Brasil, é só você clicar aqui na descrição, vai lá, conhece nossa plataforma, vê como os cursos são ali oferecidos e venha fazer parte de um time que com certeza vai dar muita habilidade, muita competência e muito conteúdo pra você ver a prova de linguagem de maneira muito tranquila, tá bom? E o segundo convite que eu te faço é que não vai embora não, continue aqui falando comigo sobre cultura, sobre música, agora de uma maneira um pouco mais tranquila, numa questão que também já trabalhou, conteúdos musicais como Jovem Guarda, Tropicália, etc. É só clicar no vídeo que já apareceu e a gente se encontra em um cingudinho. Tô te esperando.